Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. E aí galera, eu sou a Sam Peixoto e estou aqui começando a gameplay de Dead Trigger 2. Eu já joguei esse jogo, já estou lá na frente, não gravei gameplay, né, porque não é todo jogo que eu gravo gameplay para colocar aqui no canal. Então eu vou continuar aqui, eu quero conseguir comprar essa parte do mapa e aí eu vou começar a gravar daqui para frente. Já que pediram para eu jogar esse jogo aqui no canal, eu estou juntando a grana para poder subir o nível aqui e conseguir comprar o Tier 11, que se eu não me engano... Pera aí, deixa eu pegar essa grana aqui, né, pô. Tem um monte de moedinha sobrando aqui para liberar uma grana, quanto mais grana melhor. É, como eu estava dizendo, a parte que eu preciso liberar é, se eu não me engano, é a Groenlândia e o Canadá, que está ali no cantinho da esquerda. E vou fazer essa missão diária aqui. Eu costumo jogar no Heart, então é bom que ganha mais dinheiro. Se você joga no modo difícil, né, você ganha mais dinheiro. Mano, nesse jogo aqui que está muito foda, que eu consegui configurar essa pistola aqui. Ah, pistola, está enrolei para falar pistola, sai a cruz do arranho enrolada. É, essa pistola aqui, eu configurei ela, consegui upar ela quase no máximo. O nome dela é Desert Eagle. E a bicha está tão bruta que é um tiro, cara, e os zumbis já morrem. Olha aí. Cara, esse ônibus que eu soltou aqui, deixou os zumbis todos doidos. Agora que eu percebi que tem uma parada que se você estourar os balões aqui, dá alguma coisa. E eu vejo isso aqui. E soltou uma radiação. Meu Deus. Mas também soltou dinheiro, você viu? Muito show. Esse arco e flash aqui também ficou muito massa que eu procurei. Ele não está upado no máximo, mas ele está muito ruim. Ele está com uma sequência de tiros, né? Muito boa, acho que é quatro. Muito bom também. E aí eu estou usando mais só a Desert Eagle, esse arco e o flash e a machéria que está aqui na tela também. Eu não usei aqui nessa missão, mas eu estou preferindo usar as armas. Mas esse ovo é muito engraçado, estava lá no GloVoo aqui. Aí eu estou jogando mais com elas, porque eu consegui upar, então a missão fica menos difícil. Bom, eu completei a missão do balão. E a missão também, caraca, foi rápida. Deixa eu ver aqui o tanto de grana que eu acumulei, porque para comprar o tiro 11 eu tenho que ter muita grana. Nossa, quase 50 mil. Essa vantagem de jogar no modo difícil é que você acumula grana mais rápido e consegue comprar as coisas logo. Ainda falta muito, ainda tem umas missões aqui diárias para fazer, mas está bem tranquilo. Eu vou terminar essa gameplay por aqui, aguardem que vai ter mais gameplay continuando aí de onde eu parei de Death Trigger, atendendo o pedido de vocês. E é isso, até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um gameplay aqui de Death Trigger 2. Eu sou a Sam Peixoto e agradeço aí pela presença de vocês. Estou aqui continuando, tentando ganhar grana, né, para poder abrir o tiro 11 e ir fazendo as missões. Viciadíssimo em jogar aqui com essa Death Trigger 2. Estou aqui com essa pistolinha, que está maneiro demais. Um tiro e ela já devora os caras. Muito foda. E eu e minha mania de estourar barril. Todo jogo que tiver barril eu vou querer estourar. E eu acho que eu peguei essa mania nesse jogo. Nossa, esse ovo fez um estrago, hein, caramba. Deixa eu pegar outra paradinha aqui, ó. Parece que tem uma missão quando a gente estoura esses ovos que aparecem no jogo. Então eu vou tentar pegar todos e estourar. Aqui, outro aqui, ó. Para ver se completa alguma coisa depois de um tempo que eu vou estourando e atirando neles. Vamos ver aqui, hein. Pronto. Achei a linha feita. Opa, me acertaram aqui, calma aí. Tem hora que dá um nervoso, atira no chão. Parece que falta mais nenhuma caixinha, né. Cadê essa caixinha, hein. Deve estar lá no final, né. Aqui, ó. Eu acho que ela é a última. Esse arco e flecha, tá muito massa também. Não sei como é que chama esse tipo de arco e flecha, que ele não é o comum, né. Porque ele tá na horizontal. E ele tá muito bom também. Crossbow, muito foda. Mais um ovinho. Ixi, eu peguei um bichão aqui, ó. Olha aí, eu peguei esse ovo, vou pegar a caixinha. Nossa, eu já matei o bicho aqui sem saber, hein. Que cagada. Esse é o nível de vício que estamos, hein. Tem todo mundo pra cá, né. Nossa. Tá surgindo um zumbi do além, né. Só pra me atrapalhar. Falta só essa caixa pra eu levar lá pra... Pra eu terminar a missão. Fazer a pistolinha de novo que ela é mais rápida do que o crossbow. Pra mim, não tem arma melhor do que essa. Basicamente, eu jogo fazendo as missões só com ela. É, já terminou, foi até rápido. Vamos ver que quanto de grana que eu ganhei. É, nada mal. E aí, eu vou continuando aqui nessa missão pra ganhar grana, né. Porque, olha... Ah, aqui, eu falei que tinha um desafio de fazer alguma coisa. É, headshot. E tem o desafio dos ovos, sim. É, eu vou continuando aqui na missão, né. Até completar o valor de grana aqui pra poder subir. É, de nível. Abrir o mapa completo aqui de Dead Trigger. Muito obrigada pela presença de vocês. E até a próxima gameplay. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. E aí, galera, seja bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Trigger. Fazendo umas partidinhas rapidinhas aqui pra eu acumular o dinheiro pra eu poder subir desse nível aqui, ó. Eu preciso de acumular 2 milhões e... 400 mil, eu acho, não lembro lá. E eu estou fazendo as missões. Eu costumo jogar esse jogo no modo hard, porque o vício é bastante. Eu comecei a jogar esse jogo quando lançou. Fica um tempo sem jogar e depois eu voltei a jogar de novo. E estou aqui até hoje, não terminei. Falei, ah, vou pegar, vou terminar de jogar esse aqui pra gente fechar todos os meus files. E aí o vício domina a pessoa. Tem um parceiro aqui, agora que eu fui vir, que está me ajudando na partida. Deixa eu acabar com esse pessoal aqui, ó. Olha aqui, nossa. Eu ia falando que nem é pra passar aqui, ó, o ovo ali, ó. A bichinha veio em cima de mim, caramba. Olha aqui. Quando fica quieto demais, pode saber. Vou até trocar aqui, ó, pra tentar pegar ali, mas acho que não vai. Não tem como rodear aqui também, porque tem a barreira aqui, ó. Vou botar aqui mais daqui. A vantagem de jogar com o crossbow é que ele é muito bom de distância. Ele atira, tá bem longe, né? Pega os caras. Tem hora que eu perco a paciência com ele, porque, tipo, ele não é só um tiro que a gente dá pra morrer, igual essa... Essa Desert Eagle, pra mim, cara, é a melhor arma, foi o melhor investimento que eu fiz nesse jogo. Tem hora que acerta o ovo lá e tem hora que não acerta, vocês viram? Eu acho bom que essas missões são bem rápidas de me fazer. E vai acumulando a grana também, entende isso? Rapidinho. Vamos ver aqui o quanto que eu arrecadei. É, nada não. E eu nem sabia que tinha o Delete Challenge aqui de novo. Eu entro pra jogar, nem vejo que eu tô fazendo o Delete Challenge, porque meu foco tá tão grande. Eu não consegui a grana aqui, ó, pra abrir esse tier. E já deu aqui, ó. Vou me deixar construindo e não tem moeda pra poder acelerar isso aqui. Mas já foi uma. Então, eu acho que vai ficar faltando só duas partes pra poder completar o mapa do mundo aqui. E eu vou continuar jogando até eu conseguir completar o mapa inteiro aqui. E vou fechar essa gameplay por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo e até a próxima gameplay. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Trigger 2. Estou aqui juntando a grana aí pra poder atualizar o tier. Que, né, que tá faltando aí pra chegar no ranking 10. E aí completar o mapa mundial e abrir todas as partes aqui do mapa. É, Warfare aqui. Enquanto tá isso aqui, eu vou agradecer aí o carinho de vocês aqui. O meu Instagram é IamSampeixoto. Tá aí na descrição desse vídeo. Caso você queira também ser fofo, mandar uma mensagem, um oi lá. É, tem como a gente conversar mais diretamente lá. É, o carinho de vocês é demais. É muito legal. Essa semana eu andei recebendo bastante mensagens lá. E vocês são uns fofos. Deixa eu olhar aqui. O que que eu vou fazer de missão? Porque é o seguinte. É, tem hora que tem a opção de você fazer missão diferente. Aí eu fico na dúvida. Vai sair aqui um pouco. Eu vou tentar fazer essa parada do ovo aqui que eu tava falando de missão. É porque tem uma que se você estourar... É, estourar ou explodir o máximo de ovo. Aí você cumpre uma das missões que tem lá como opção. Deixa eu encher esse negócio aqui, né? Porque tem que manter o... O coisinho funcionando. Nossa, todo mundo já é aplicado, né? Esse aqui, ele precisa de uns 4 tiros pra morrer, né? Esse zumbi que vem com a armadura. Deixa eu ver se eu acho aqui mais outro galão. Vai encher lá o motorzinho. Nossa, tem um tiro na bunda do zumbi aqui. Caraca. Mais um galão pronto. Munição tá cheia. Passa um batalhão aqui. Vou passar aqui. Meu Deus. Onde tá esse ataque, ó? Eu não tinha enxergado ele aqui, não. Mais um ovo aqui. Ai, eu tô ouvindo... Nossa, o bichão tá ali, ó. Um brandoninho. Explorou aqui, ó. Ele explode, né? Quando a gente chega perto dele. E aí, ele dá um dano muito alto no... 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 No HP da gente. Ai, é aqui, ó. Ele é um direto lá. Acho que esse aqui vai ser o último galão que eu vou precisar de pegar. Porque a barra já tá quase completa aqui, ó. É muito louco. Tanto que os zumbis estouram. Vamos ver aqui. Mata essa. Ó, rendeu uma graninha até boa aqui, ó. 22. E é... E outra coisa também. Eu acho que quando eu completar o desafio dos ovos aqui, ó. Achar 10... Tá no cantinho da esquerda. É... Achar 10 ovos. É... Eu acho que quando eu completar isso aqui também vai dar um bônus. Alguma coisa que... Vai beneficiar aqui meu... Meu jogador. É isso aí, galera. Eu vou terminar esse gameplay por aqui. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam e estou aqui jogando mais Dead Trigger pra eu conseguir... Consegui... Envolguei falando aqui, hein. Comprei esse tier aqui, ó. É... Eu consegui juntar uma grana aqui e tá quase completando o valor pra gente comprar aí o... O tier 10. É... Como eu sempre estou jogando no modo Heart. Viciado nesse... Jogar nesse jogo que eu estou empolguei falando aqui. Eu jogo desde quando lançou. É... Antes de começar aqui eu queria agradecer o carinho de vocês. Meu Instagram está aí na descrição desse vídeo. É a Sam Peixoto. E vamos matar zumbi aqui, cara. Tem que matar 39 pra completar essa missão. Olha o tapa, hein. Que iliço, hein. Pessoal não vai nem enxergar aqui não. Vou matar antes de entrar aqui. Essa pistolinha está bruta, cara. A melhor arma que eu comprei até hoje no jogo. Nossa, isso aqui tá pra que eu levei aqui, hein. Soltei o ovinho aqui que ele dá um espalho geral nos... Eu usei o magic kit aqui não é pra prevenção. É, eu ia falar. Tá muito quieto. Muito quieto demais em qualquer... Olha aqui, nossa. Cara, esse ovinho aqui é foda, né. A gente coloca ele rapidinho e já falta o serviço de matar todo mundo. Cara, eles não liberam as portinhas pra passar, hein. Tá acabando a munição aqui já. E eu queria ficar jogando mais com a pistola, mas... Vou ter que jogar com o crossbow, né. Tá quase acabando também a munição. Fala só um zumbi agora, hein. Aí agora abriu aqui, olha só. Rapidão, hein. Vamos ver quanto que eu consegui arrecadar aqui. Olha só. Nada massa a quantia de grana aqui, hein. Completei o desafio sem saber que eu tava fazendo o desafio, Mas tudo bem. Falta pouco pra poder completar a missão. Deixa eu ver essas mensagens aqui. Ah, tá. É... Tá quase. Logo a gente consegue aí inserir a grana pra poder subir pro tier 10. E vamos aí seguindo na reta quase final do jogo, né. Vou terminar essa gameplay por aqui, galera. Um beijo e até a próxima gameplay. Oie, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam e estou jogando Dead Trigger 2 aqui no canal. Queria agradecer o carinho de vocês. Quem é novo aí no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativar aí o sininho. E que, por sinal, é um recado pra todo mundo, né. Porque às vezes o YouTube não dá as notificações. Eu posto vídeo todo dia no canal ao meio-dia, né. Basicamente as gameplays estão nesse horário. E eu quero deixar aí meu muito obrigado pelo carinho de vocês nessa jornada aqui de YouTube lá no Instagram, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E caramba, olha o quanto de zumbi que tem aqui. Os zumbis são bem desaforados, né. Não é pra passar aqui, mas eles estão indo pra lá. Tem a barreira de limite ali, mas estão entrando com tudo. Difícil, hein, caramba. Muito zumbi, cara. Não sei se vai dar pra ficar esse tempo todo aqui com essa arma. A arma tá foda, tudo bem, mas é muito zumbi, cara. Olha aí, que luz que vem desesperada passando aqui. Eu vejo que eu estava comentando, Sam, você gosta muito de jogo de zumbi. Algum comentário de algum vídeo, eu falei, cara, eu gosto mesmo, viu. Os jogos da Madfinger me conquistaram desde quando lançou. Eu conheci... Os jogos da Madfinger em 2013. Eu conheci esse jogo primeiro, depois eu... Eu achei que ia lançar o Dead Trigger 3 e eles lançaram o Unkill. Que também é muito bom por ser jogo de celular. Então, é um dos melhores jogos de zumbi que eu joguei. Tem gameplay de Unkill aqui no canal. Vou deixar um card aqui na direita. Se você quiser ver também, acompanhar aí minhas jogatinhas de Unkill. Que eu comecei a gravar desde o começo do jogo. É... Diferente do Dead Trigger, né? Porque alguém pediu pra eu jogar Dead Trigger aqui no canal. Só que eu já jogava, então eu só comecei a gravar. Continuando de onde eu parei. Então, não tem como você ver o começo, né? Da minha gameplay. Caramba. Muito zumbi mesmo. Que isso? Olha aí. Tem que ver arrastando no chão ali, cês viram? Caramba. Come só com o prigão. Pesado, viu? Pesadão. E esse negócio de jogar no hard é bom que a grana rende mais. Bem mais do que se você jogar no fácil ou no médio. E aí, o que eu tô querendo fazer aqui é comprar o tier, né? Ó, o Daily Challenge eu consegui completar. Ó, completei. 40 headshot em vício. Meu Deus. Amanhã tem mais Challenge. Ah, tá. É... O tier 10 aqui já tá atualizando, né? Mas ainda falta o tier 11. Então, eu tenho que juntar a grana tudo de novo, né? Pra poder pegar o próximo tier. Falta bastante, né? Mas já tá... Pelo menos já tá o 10, já tá construindo. E eu vou conseguir aumentar o meu salário aqui. Quando ele terminar de ser construído. O nível 10 que eu falo. De tecnologia. É... Eu vou terminar essa gameplay por aqui. Um beijo e muito obrigado pelo carinho de vocês. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. E aí, gente. Eu sou a Sam. Estou aqui de novo jogando mais Death Trigger. Tô tentando pegar a grana aqui. É... Enquanto isso vai acontecendo, eu queria deixar meu agradecimento aí pelo carinho e apoio ao canal. É... Se você é novo por aqui, não se esqueça de deixar aí o seu sininho ativado depois de se inscrever no canal. Pra você receber notificação de quando eu mando o vídeo, né? Posto um vídeo aqui no canal. E, óbvio, eu queria deixar meu agradecimento também a quem sempre tá aí no canal dando apoio à galera lá que aparece no Instagram. É... E manda mensagens e deixa um comentário. Eu gosto disso. Vocês são muito legais. O meu Instagram é a Sam Peixoto e tá aí na descrição desse vídeo. O negócio que já começou... Feio. Eu tenho que fazer uma missão de matar alguns zumbis e eu fui agradecer a vocês. Fiquei distraído e os zumbis apareceram geral aqui. Deixa eu pegar a munição. Ainda bem que eu tô com arma muito boa, cara. Essa Desert Eagle pra mim é a melhor arma que eu consegui comprar agora no jogo. E eu nem me preocupo em comprar outras armas porque... Ela já foi suficiente pra... Me satisfazer durante o jogo. O desempenho dela é muito bom. Aproveitar aqui e pegar mais munição. Ó, já tá vindo o Vomitron aqui, ó. Nossa, eu não sei o que eu não vi. Caramba. Onde que esse cara tá que eu não vi? Ai, eu tava ali, ó. Ai, eu tava ali, ó. E não vi. Nossa. Pesado. Muito pesado. Ó lá. Ainda me acertou ainda, cara. Nossa. Pronto. Agora eu vou terminar essa missão com gosto aqui, ó. Se eu conseguir treinar, tô morrendo aqui. Os zumbis tão ficando muito apressados. E eu me encantou você. Caramba. Olha aí. Até que eu consegui fazer missão de boa. Logo, logo eu botei a grana pra comprar aí mais o próximo tier, né. Que é... Eu voltei a jogar The Trigger pra ver se eu completo, né. O nível 10 tá ali upando. E... Eu tô tentando abrir o mapa pra completar, né. Todos os mapas abertos. Porque as missões já acabaram. Já tinham terminado. Mas eu queria abrir o mapa e me pediram pra jogar. Espero que vocês estejam aqui na próxima Gameplay. E um beijo e... Até o próximo vídeo, galera. Oiê. Eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Com mais The Trigger 2 aqui, trazendo pra vocês esse jogo maravilhoso de celular. E, por sinal, eu já joguei bastante aqui, ó. Se vocês olharem, eu tô mostrando aqui no mapa. E eu tô basicamente fazendo as missões e juntando grana pra abrir o que tá faltando pra completar aqui, ó. Que é a parte, né, de cima. E... Vamos ver aqui. O que eu vou escolher de missão. Tá faltando aí. Eu tenho que juntar grana pra poder... Acabar de completar o resto, né, que eu tenho que comprar. E aí eu tô fazendo as missões. Pra poder engalear a grana. E... Ver se eu consigo completar aí um vídeo. Cara, tá muito quieto. Cadê o cara? Ah, tá. Mas a gente estourar barril não é de hoje, né, gente. Quem é cobrancar não sabe. A escola ainda tá foda, né, cara. Nossa. Vamos ver quanto que eu consigo me matar aqui com essa machete. Cara... Muito zumbi de uma vez, hein. Mas essa machete tá muito boa, cara. Passei apertado, mas nem tanto. Nossa, não morreu. Caramba. Tem a outra aqui. Soltar isso aqui, né. Perdido o cara. Tô caçando ele aqui. Tem que proteger e tal. Nossa, o wolf é foda, né. Eu vi matar todo mundo. O cara tá querendo. Eu pensei que ele tinha saído. Nossa. Esse aqui eu não vou matar assim, né. Olha, ele estraga, hein. Caraca. Caraca. Apesar, pesado. Opa, pera, o objetivo foi completo. Acabar de matar esse aqui. Pronto. Missão cumprida. Missão cumprida. Vamos ver o que eu ganhei aqui de grana, ó. Nada mal. É, o TEC já tá fazendo uma atualização. Tô juntando grana pra fazer a atualização de novo disso. E por isso as gameplays aí, curtas de missões que eu tô fazendo. Bom, eu acho que eu vou parar essa gameplay por aqui. Muito obrigado aí pra quem tá sempre aí no canal. Deixa um comentário, deixa um joinha. Aparece nas estréias. Isso é de grande ajuda pro canal. E um beijo, até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente, eu sou a Sam. Estou aqui jogando mais Dead Trigger 2 no canal. Estou continuando a missão aqui pra poder pegar o tier e completar. Eu já fiz um pouco da atualização aqui, mas ainda não completou a parte 11 que tá aqui no mapa. Falta essa parte aqui que é o Canadá, né? Pra alcançar o rank 11. E eu tô continuando juntando a grana pra poder fazer e ir fazendo as missões. Eu costumo jogar no Hard pra fazer essas missões. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Enquanto tá nessa tela de load aí, eu vou agradecer aí vocês pelo apoio e carinho no canal. Não se esqueçam aí de deixar o like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo aí. Se inscreva no canal porque sempre tem vídeo todo dia por aqui. E ativem o sininho, galera, pra receber todas as notificações de quando eu envio um vídeo. Nossa, olha isso aqui. Não tô todo mundo aqui, hein. Meu Deus do céu. Me drençaram aqui. Ainda bem que existe essa opção aqui de colocar uma mini granada que tá com formato de ovo agora. Tá, acaba de pegar a missão aqui. Ainda tem muitos zumbis pra matar aqui, hein. Caraca. Olha um ovo aqui, ó. Vou tentar pegar esse aqui, ó. Pra atirar nele. Aí. Cara, vai ruim muito legal. Qualquer explosivo que tiver, eu vou achar legal. Munição aqui. Nossa, o cara tá cuspindo. Já morreu, já ainda bem. Não posso pro negócio não, gente. Não é uma gosna. E acaba com a HP. Quase. Quase completando a missão. Vamos analisar com a machete aqui, não. Não tem. Não tem. Tem uma missãozinha aqui, né. Pra achar 100 ovos. E... Já achei 17 de 100. Nada mal. E a grana também já tá aumentando. O nível ali tá de 42, né. É... Eu vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua presença aí no vídeo. Não esquece de deixar o like. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam. E seja bem-vindo a mais um vídeo de Gameplay de Dead Trigger. Estou juntando grana aqui pra poder liberar essa parte do Canadá. Do mapa mundial. Que ainda está fechado. Estou fazendo as missões pra juntar grana. Pra poder comprar esse tier. Que libera aí a parte final. E eu costumo jogar esse jogo no hard. Como vocês viram aí. Porque eu já tô muito tempo jogando. Mega viciada. E o nome dessa arma aí. Que eu tô usando. Essa pistolinha. Chama Desert Eagle. Já começou a aparecer a gente aqui. Demorou um pouquinho, né. Mas já começa a aparecer também. Surge gente até do inferno aqui, né. Nada que uma granadinha em forma de ovo não resolva, né. Cara, eu tenho que ficar vivo 1 minuto e 56 nesse lugar aqui. Basicamente, eu fico uma disputa muito acerrada. Porque, nossa. Ó, não morreu ali o cara. Deixa ele correr atrás do ovo. Eu vou procurar um lugar aqui. Pra ver se... Ó, aqui já achei. Pra pegar munição, né, cara. Senão, muito ruim ficar sem. Apesar de eu ter duas armas. Pra poder usar aqui nessa... Missãozinha. Eu ainda prefiro mil vezes usar a pistola. Em lugar de qualquer outra arma. Tenso. Olha aí. Que frevo que eles não fiquem. Esse cara aqui o ponto ficar aquele nas costas. Deu um tiro na bunda e ele já morreu. Eu dei maluco um pouco pra descobrir o ponto frato dele. Quando eu comecei a jogar. Porque... Né, noob. Sabemos aí. E eu sou o noob. Mas eu consegui descobrir. Tanto é que é tipo... Mano, um tiro. Um tiro na bunda e ele não é. Muito tranquilo. É muito tiro, muito zumbi. Caraca. Ó, terminando a missão rapidinho. Eu gosto porque é tipo... Resume em cada missãozinha. Já termino o que tem que fazer. Ganhar a grana que tem que ganhar. E vai só acrescentando aí no meu tesouro direto lá. De investimento. Pra poder comprar... O próximo tier. Eu vou aproveitar aqui essa tela final. E já vou agradecer o carinho de vocês nesse vídeo. E até a próxima gameplay. Oiê, eu sou a Sam Peixoto. E você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam. Estou jogando aqui mais Death Trigger pra vocês aqui no canal. Eu estou aqui no nível 42. E estou tentando conseguir... É... Atualizar... O... Tear. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco das armas que eu gosto de usar enquanto eu jogo. É... Dá pra ver, né? Que eu estou usando a machete, né? Desert Eagle. E o... Arco e flecha. Eu quase não mudo muito porque... Tipo... Foi as armas que eu achei que ficaram mais encaixadas e melhor pra eu ter um desempenho bom no jogo. Deixa eu escolher um lugar aqui pra gente ir. Enquanto eu estou decidindo aqui, eu queria agradecer aí a presença de vocês aqui nesse vídeo. Não esqueçam aí de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Ativem o sininho também pra receber todas as notificações. E... Cara, essa coisa do Beagle é muito foda. Deixa eu pegar essas munições aqui, não? Meu Deus. Caraca, tá todo mundo aqui. Que jeito desse cara. Meu filho. Berrador de barulho, meu Deus. É ambientador de som, né? Eu nunca lembro o nome. Mais uma graninha pra completar aí. Pra ver se eu consigo utilizar o Tear. E eu já vou fechar essa gameplay por aqui, galera. Muito obrigada pela sua presença. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam Peixoto e estou jogando aqui mais Dead Trigger. Estou tentando juntar a grana aí pra poder finalizar e abrir todos os mapas dentro do mundo. Estou aqui escolhendo uma missãozinha pra começar. Desde já aí quero pedir pra vocês deixarem um like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva que tem gameplay todo santo dia. E vou começar aqui a missãozinha. Vou ter que procurar suprimento dessa vez aqui. O negócio é que eu já começou tenso, hein? Cadê o suprimento agora que é bom, né? Tenho nenhuma noção de onde que está. Eu acho que está aqui dentro, né? Nossa, esse cara aqui é foda. Quase que eu morri aqui, hein? Ó, tem um aqui. Vou pegar aqui já. Tem missão também, bom. Uma de três, já foi. Todo lado aqui, olha, tem zumbi, né? Caramba, e outro caixa tá aí por aqui, ó. Vou aproveitar que tá... Ó, um ovo aqui, ó. Outro aqui. Vou aproveitar que tá mais vazio, né? Olha aqui o tanto de zumbi, caramba, meu Deus. Esse aqui, o ponto fraco dele é na bunda. Bem, falei. Desce aqui pra gente entregar essa caixinha de suprimento. Agora, vai ficar faltando só mais uma. Não se esqueci que ia estar aqui dentro mesmo, porque esse balcão só fica aberto quando tem que fazer alguma coisa aqui. O que nós temos aqui? Mais um ovo. Vamos ver. Aqui, ó. Bem que essa porta podia estar aberta, né? Agora vou ter que ficar aqui, né? Pra todos os zumbis. Vou então andar pelo lado da lateral aqui, né? Não tem como passar direto. Vou ter que fazer o caminho longo. Pelo menos não tá tão impossível, igual eu pensei que ia estar. Tá começando a ficar meio aglomerado aqui, né? Tentar dar um ímpar aqui primeiro, né? Caraca, é muito zumbi. Gente, licença. Eu acho que não vou conseguir matar eles todos, não, cara. Ai, pelo menos eu consegui fazer a missão, né, cara? O que não é ruim. Ai, ganhei mais uma gana pra tentar comprar aí a parte do TEC 10, né? Vou finalizar essa gameplay por aqui, galera. Muito obrigada e até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui de Death Trigger no canal. É... Eu vou pedir pra vocês aí já deixarem um like, que ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Sam Peixoto e eu posto gameplays aqui no canal todos os dias. Tô aqui fazendo mais missão pra poder pegar a grana e conseguir abrir todo o mapa mundial. Ainda falta a parte do Canadá. E aí, eu tô jogando aqui pra poder pegar mais grana. Cara, é muito zumbi, hein? Tem uns que são meio apressadinhos, né, pô? Caraca, tá demorando, né, já tá vindo aí o Panzer já. Cadê? Nossa, ele já tá ali. Um heal. O que é que nós temos aqui? Eu vou pegar você, cara. É na base da pressão aqui, olha aí. Pronto. Eu tô separando o Dead Trigger por missões, então eu vou terminar essa gameplay por aqui. Não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante o canal. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente, eu sou a Sam Peixoto, estou aqui continuando mais uma gameplay de Dead Trigger. Joguinho viciante. Queria deixar aí meus agradecimentos pra vocês que sempre dão apoio no canal, antes de eu começar a missão aqui. Estou tentando, né, chegar e abrir o mapa completo e juntando grana. Eu costumo jogar sempre no Hard, tá? O nível de vício é muito. Eu jogo esse jogo desde quando ele começou. Nossa, olha essa arma que legal. O nome dessa arma é Esparrama, né? Esparrama zumbi, onde você atira com ela? Os zumbis estão um pouquinho acelerados, hein? Ainda bem. Nossa, o Rager está chegando aqui, meu Deus. O esquema dessa arma é você aticar um pouquinho antes aqui, ó. E aí ela tem um delayzinho. Olha aí, Esparrama zumbi geral, cara. Chega a ser cômico. Ela é meio que bem, bem indireta. Nem meio, né? É muito arma indireta, porque ela é Esparrama. Isso aqui é tipo uma faxina de zumbi que ela faz, né? Caramba. Outro grandalhão ali, ó. Morreu, mais um. Ó, tá vindo aqui. Ah, já morreu. Achei que não tinha morrido, não. Da lateral. Pronto. Missão cumprida. Rapidinho, hein, cara. Ó, a grana foi muito boa. É porque eu peguei a opção de três vezes a mais, né? Bem legal. Eu vou terminando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o like, que ajuda o canal. E até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Eu sou a Sam Peixoto. Estou aqui terminando, né? Jogando mais Dead Trigger para vocês. Terminando de juntar a grana aqui para poder atualizar o mapa. Viciadíssima. Jogo sempre no hard. Foi o primeiro jogo de FPS que eu comecei a jogar de celular. E estou tentando juntar a grana aí, porque falta só, acho que uma parte só para finalizar e fechar, abrir todo o mapa. Ó, um pouquinho. E aí eu estou fazendo as missões curtinhas para juntar mais grana e poder pagar para comprar o mapa maior. E aí eu vou ver que é desaforado, né, cara? Você pisca com eles aqui, você está doido. Mais um pouquinho. Deixa eu pegar a munição aqui. Deixa eu aproveitar e botar água aqui no recipiente. Mas, peraí, olha aqui. Um pouquinho é sempre bom quando a gente acha, né, pô? Ficar de olho enquanto drena aqui, porque, ó... Vai sair zumbi para todo lado aqui. Meu Deus, é zumbi demais, olha aqui. Vou morrer. Bate um nervoso, hein, quando junta muito de uma vez. Ai, tem mais um aqui, ó. Pega a munição primeiro, né? Porque, olha aí, o Panzer já está lendo, já. Dei treta e escama ainda, olha aí. Tiro no traseiro, hein. Quanto fraco dele é. É isso. Saiu zumbi demais dessa vez aqui, nossa. Mais uma quantia de grana juntada e vou terminar essa gameplay por aqui. Até a próxima. Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. Oiê, gente. Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Dead Trigger 2 aqui no canal. Eu sou a Sam Peixoto e estou aqui juntando grana para poder comprar todos os níveis do modo tech. Já está no 9, mas eu estou fazendo as missões aqui para poder completar o mapa todo. Porque aí a gente consegue ver a parte, né, finalizada de todos os mapas abertos. Ai, ganhei um prêmio aqui que eu nem sabia. Mania de jogar no hard, tá? Eu fui o primeiro FPS que eu comecei a jogar de celular. Mega viciada. É muito zumbi mesmo, nossa. Isso gera um estrago nesse local aqui, né? Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, olha só. Olha só. Nossa, o cara voou alto com um tiro Pronto, a missão foi muito rápida Muito tranquila Mais um cachê aí Na minha conta É isso aí galera, muito obrigado Pra você que assistiu o vídeo Não esquece de deixar o like E até a próxima gameplay Oiê, eu sou a Sam Peixoto E você está assistindo ao Game Replay Inscreva-se pra receber todas as notificações De quando eu enviar um vídeo Oiê gente, eu sou a Sam Peixoto Estou jogando aqui Death Trigger Estou tentando finalizar aí Pra abrir todos os mapas E estou juntando a grana Fazendo missões pequenas Se você é novo por aqui Se inscreva no canal Que tem gameplays todos os dias E se você já é inscrito no canal E se você já é inscrito no canal aí Seja parabenizado aí Porque você está sempre assistindo os vídeos E deixando o seu like aí E ajudando o canal É... Meu nível de vício nesse jogo está cabulhoso Meu Deus do céu E aí eu estou tentando fazer as missões Pra poder pegar a grana E abrir o mapa completo Eu achei que faltava só Canadá Mas ainda falta outra parte do mapa Deixa eu fechar isso aqui, ó Que ninguém passa por um começo E aí eu estou jogando Viciada Jogando no modo hard Pra variar E... Rapidinho aqui A gente consegue fazer as missões Eu estou com as armas muito boas E resolvi jogar com esse arco e flecha aqui Só pra testar Porque eu sempre jogo com a Desert Evil A pistolinha muito boa Que eu costumo jogar E eu quis variar aqui um pouquinho a arma Pra ter uma experiência diferente na missão E esse arco e flecha não está totalmente atualizado ainda Mas ele é muito bom também E o alcance dele é bem longe O dano também não está ruim, não Nossa, esse bomba aí é um upgrade record Cadê ele? Ali, ó Consegui matar ele Até que não foi ruim Pensei que ia demorar mais Acabou a missão Tive que trocar aqui pra pistola O cara está pedindo ajuda aqui, olha O negócio ficou feio aqui O zumbi aqui não acaba mais Meu Deus O pessoal está indo direto atacar ele aqui Porque o HP dele está baixo Nossa, outro Rager aqui Que lindo Do céu Ele vem sempre Que lindo É zumbi voando pra todo lado, mano Pronto Pronto Pressão aqui, hein Pressãozinha boa, na verdade, né Mais uma graninha aí Pra completar o que eu estou juntando Pra poder abrir o tier Eu vou terminar essa gameplay por aqui Não esquece de deixar o like que ajuda o canal E até a próxima Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay Inscreva-se pra receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo Oiê, gente, eu sou a Sam Peixoto e estou aqui com mais uma gameplay rapidinha aí de Dead Trigger 2 Se você está aí, já deixa aí o seu like que vai ajudar bastante o canal E eu quero deixar esse momento pra agradecer você que está aí, sempre presente no canal E se você for novo por aqui, se inscreva que tem vídeo todo dia aqui no canal Eu estou viciado em jogar simplesmente só com essa arma Porém, vou trocar pra variar um pouquinho, né E eu estou juntando a grana pra poder comprar a parte final do mapa E aí tem que ficar fazendo missões E aí eu estou fazendo vídeos curtos, né Pra dividir cada missão em cada vídeo A bomba foi legal, né, pessoal Zumbizada voou geral Esse arco e flecha está muito bom também Eu não atualizei ele todo ainda Mas ele está bom O disparo de tiro dele está bem acelerado já Não está com muita potência de dano, mas está muito bom Vou subir e vou camperar aqui, ó Vamos no facão agora Essa machete também está boa, cara Basicamente, o que? Dois copos eu já estou conseguindo matar os zumbis já Está muito boa Bom, tem aqui Nossa, vai acumular, né E esse aqui tem essa armadura aqui Ele demora mais pra morrer um pouquinho, né E esses de olho vermelho, eles sempre são mais aceleradinhos do que os que tem olho verde Já chega no desespero aí, ó Olha aí Pronto É um vício, hein? Caramba Deu uma graninha boa E é isso aí Eu vou parar essa gameplay por aqui Deixa o seu like que ajuda o canal E até o próximo vídeo Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau